Olá, meu nome é Márcio Abreu e estamos aí para mais uma aula nossa de ciências do nono ano. Na aula que eu falei com vocês sobre reações químicas, eu fiquei de fazer alguns experimentos para que vocês pudessem ter uma ideia geral de algumas reações químicas. O que nós temos que lembrar é que para que uma reação química ocorra, você precisa satisfazer algumas exigências para que essa reação química ocorra. E a principal delas é afinidade. Para que um elemento reaja com o outro, esse elemento precisa necessariamente de ter afinidade com o elemento com o qual ele vai reagir. Para a aula de hoje eu fiz algumas reações simples. Uma delas vocês até conseguirão realizar em casa, só que lógico que com a supervisão de um adulto. E as outras são reações que você vai ter dificuldade para encontrar os elementos químicos. Eu queria primeiro fazer uma reação aqui com iodeto de potássio, que é uma substância incolor, e acetato de chumbo, que é outra substância incolor. Então se eu pegar, vou pegar um tubo aqui e vou transferir um pouco dessa reação de iodeto de potássio para esse tubo, você observa que essa reação é, que esse elemento é incolor, certo? Se eu pegar o acetato de chumbo, que também é incolor, e a gente pode verificar que ele é incolor colocando ele em outro vidro, e vou pegar o acetato de chumbo e colocar ele em outro vidro. Com isso dá para você observar que os dois são incolores. Agora, e se eu pegar, ao invés de pegar aqui o acetato de chumbo e adicioná-lo ao iodeto de potássio? Olha a coloração que essa reação forma. Como que você tem duas substâncias incolores, e ao adicionar uma a outra, você passa a ter uma solução com amarelo bem forte disso. Isso é uma reação de precipitação. Lembram lá que quando nós falamos de evidência de reação, e uma evidência que ocorre uma reação, é quando há formação de uma nova substância. Nesse caso, nós pegamos um elemento que era incolor com outro que era incolor, e formou um terceiro com a coloração amarela. Então você observa que aqui formou um precipitado. Na realidade, o iodeto de potássio transformou em iodeto de chumbo, quando ele se uniu ao acetato de chumbo, e nós tivemos a formação também do nitrato de potássio. Então essa é uma reação. Lembrando que quando você tem chumbo, esse elemento aqui você não pode descartar na pia, porque não você polui o meio ambiente. Então a gente sempre faz o descarte disso aqui da maneira correta. Mas aqui para você ter ideia, essa é uma reação de precipitação. Então eu mostrei para vocês uma reação de precipitação. Vou mostrar uma outra reação química, usando permanganato de potássio, que é aquele comprimido que eu falei com vocês, que você usa geralmente, que o pessoal usa para quando a criança está com catapora, uns comprimidos roxinhos que você compra na farmácia. E aí você só macerar esse comprimido, que você consegue essa reação que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou pegar aqui e vou colocar nessa madeira um pouco de permanganato. Vou colocar uma quantidade assim de permanganato de potássio. Vou pegar a glicerina e vou adicionar a espermanganato. Eu quero que você observe bem o que vai acontecer com isso. Então eu pego um pouco de glicerina. Lógico que se eu estivesse fazendo isso em laboratório, eu tenho que tomar cuidado sempre para não contaminar o meu produto. Como isso aqui eu só uso para aula, não tenha um problema com pureza. Então eu vou pingar gotas de glicerina sobre o permanganato de potássio. Então você vai observar que vai começar a dar algumas bolhas, vai começar a sair uma fumaça até essa reação ocorrer. O que pode acontecer às vezes é que esse permanganato está com um pouco de umidade. que vai começar a ter uma reação. Chegar a dar fogo mesmo. Tem uma reação total. Então essa é uma reação exotérmica, é uma reação que libera calor. Às vezes você pode demorar um pouco com o permanganato, porque se você estiver com um pouco de umidade, ele demora a reação acontecer um pouquinho. E de acordo com a quantidade que você coloca de permanganato e de glicerina, essa reação vai ocorrer ou mais lentamente ou mais rapidamente. Esse é um exemplo de uma reação exotérmica, muito exotérmica. E um outro exemplo que eu vou utilizar será com o sódio, que vai ser difícil de você conseguir. O sódio é muito reativo, ele reage até com o oxigênio. Então ele precisa ficar guardado em solução. Porque ele está guardado em querosene. Está em meio de querosene. Então eu retirei um pedacinho de sódio. Ele é muito reativo, ele em presença com oxigênio, ele pode entrar em combustão. Aqui ele está guardado no querosene. Coloquei água aqui e coloquei fenolfitaleína para vocês conseguirem observar a reação. E vocês verão como que essa reação é muito violenta. A reação dele com a água. Isso aí é o sódio em reação com a água. É uma reação que libera muito calor. Então a gente coloca a fenolfitaleína para você poder visualizá-lo melhor. E para mostrar que a reação dele com a água ele torna o meio da água um meio básico. Porque a fenolfitaleína é um indicador de base. Então é uma reação que ocorre com muita violência. Com isso, deu para vocês terem ideia de algumas reações. Uma reação de precipitação. Você pegou dois elementos incolores. O iodeto de potássio e o acetato de chumbo. E quando você misturou esses elementos você teve a formação de iodeto de chumbo e nitrato de potássio. Então formou outras substâncias. E um precipitado. Se a gente pegasse aquela solução e coasse você ia ver que no filtrozinho iria ficar a parte sólida que é a do chumbo, que é a parte que precipitou. Nós fizemos uma reação com o permanganato de potássio e glicerina que é uma reação exotérmica. Lembra lá das reações que tem endotérmica e exotérmica? Exotérmica é liberação de calor. E nós fizemos uma outra reação com o sódio. Colocamos simplesmente água, fenolfitaleína e um pedaço do sódio e você viu essa reação como que ela libera calor como que é violenta essa reação. Deu para a gente visualizar o pedaço do sódio sobre a água girando. Ali é porque ele está liberando muito calor. Essas reações eu vou deixar junto com o material de vocês. Gostaria que vocês tivessem observar, se tentassem fazer essas reações lá ela já está prontinha mas o que você fizesse para melhorar o seu entendimento e em outra oportunidade nós teremos outras reações. Muito bom estar com vocês um grande abraço bons estudos para todos. Tchau. Tchau.